Fala galera, vídeo aqui na semana de Natal, um tema especial para você, eu quero falar de uma mudança de modo, você tem um acorde ali de um campo harmônico, quero te ensinar uma mudança, que é uma das mudanças mais famosas para você reharmonizar, que mais recorrem quando você vai estudar os temas de jazz, os standards, e eu quero passar isso de um jeito muito criativo e muito legal para você agora, então se você não for inscrito, por favor se inscreva aí, o YouTube anda me contando que a maioria das pessoas que assistem os vídeos não se inscreve, então vê aí se você está inscrito, se o YouTube não te desinscreveu sem querer, vê aí se o sininho está ativado, para você sempre receber as notificações, as aulas gratuitas que eu coloco aqui, e se você quiser ter uma experiência mais profunda, já sabe, meu WhatsApp está aqui, eu estou te esperando nesse fim de ano, para mostrar que a sua transformação musical pode ter início agora se você quiser, então bora para o vídeo, que essa ideia de hoje está muito legal. Essa alteração de moda é muito comum em diversos temas de jazz, e como reharmonização é uma das ferramentas mais especiais, assim, quando você tem contato com jazz, não precisa ser nada aprofundado, mas no primeiro contato, como por exemplo, com os meus alunos eu fiz recentemente uma live com algumas análises harmônicas, a gente viu aquela música, Like Someone In Love, essa movimentação aqui, é uma movimentação que vai para um sexto grau, que seria menor no campo harmônico e fica maior, eu estou em Mi bemol, isso teria que ser um Dó menor. Então, você vê que um pequeno contato com algumas coisas, sendo mentoreado, sendo orientado na sua jornada musical, abre um caminho, olha só o que pode acontecer aqui. Então, no Jingle Bell, eu fiz Ré, vou deixar a cifra aqui, Ré com sétima com baixo na sétima, Si com sétima e nona bemol, Mi, Lá Sos, e o Si maior. Como que eu cheguei nesse Si maior? É aqui que eu quero te explicar. Bom, a música está em Ré maior, e a harmonia normal seria voltar para o Ré, certo? Mas eu não volto para o Ré, vou para um Si maior. Por quê? São dois gatilhos de reharmonização. Quem caminha comigo no meu curso completo, vai identificar isso aqui, ou já deve até ter identificado. Por quê? Uma primeira técnica de reharmonização que eu aplico aqui é trocar o Ré por alguém que tenha uma força de função harmônica parecida, ou seja, eu troco pelo relativo dele. Ré, Si menor. Então é como se eu fizesse Si menor no lugar do Ré. Aí, a técnica que eu estou apresentando aqui é de mudar o modo de um acorde. quando o sexto grau recebe uma nova roupagem, um novo modo. Ele está no modo menor, ele vai para o modo maior, que é uma outra técnica de reharmonização. Estabelecer os modos possíveis de alteração. Lá nos meus cursos, eu apresento pelo menos sete modos que você tem ali como coringa para fazer as alterações. Então, um Si menor virou um Si maior por uma razão simples, porque a melodia foi para o Fá sustenido. Fá sustenido é a quinta de Si menor e a quinta de Si maior. Então, para o Si menor ou para o Si maior, eu não tenho problema, não tenho diferença no que está acontecendo aqui. Portanto, o Ré seria o original. Substituí pelo seu relativo. E mudei o modo desse acorde relativo. E aí você pode me perguntar, Murad, mas como é que essa lógica harmônica pode ter sentido quando eu vou tocar na igreja, quando eu vou tocar com a minha banda? Vou dar um exemplo aqui. Vou fazer em Ré mesmo, considerando que a música é em Lá, mas vamos fazer em Ré. Se eu pegar aqui, O que eu fiz? Poderia ser um Si menor? A melodia está no Fá sustenido, o qual ali no Jingle Bell, que foi o exemplo que eu usei. E eu fiz ele se tornar um Si maior. Então, ou na outra parte. Que nos ajuda contra o inimigo Percebe como mudar o sexto grau, o modo do sexto grau, fez sentido de um jeito assim, sutil, mas sem deixar de ser sofisticado, sem deixar de ser interessante. Então, duas técnicas que eu sobrepus relativo do acorde alvo, do acorde original, e alterei o modo desse novo acorde relativo. Dois gatilhos que você pode usar em determinados lugares e fazer disso uma construção bonita, apropriada, para mudar o seu jeito de tocar. Então, espero que tenha te ajudado essa dica, confira os outros vídeos aqui do canal, me chama para a gente conversar, porque eu tenho uma condição que pode transformar a sua vida musical. Eu quero te desejar um Feliz Natal, espero que você tenha nesse momento a sensibilidade de perceber Jesus Cristo, Senhor do Universo, trazendo você para um lugar onde a ansiedade não seja o tom da sua vida, onde o desespero também não seja o tom da sua vida, e onde você consiga encontrar esperança quando você só enxerga o caos. Essa é a realidade não é uma expectativa, é uma convicção de realidade que quem caminha com Jesus pode experimentar e viver. Eu espero que isso seja a realidade da sua vida e da sua família. Hoje, que o Espírito Santo de Deus tome o seu coração e te convença do quanto Ele te ama em amizade e como Ele quer construir em você e na sua casa algo que mude sua história, que transforme você e as pessoas perto de você. Feliz Natal! Nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço. Que Deus te abençoe. e que te abençoe. Obrigado.